E aí pessoal, tudo bem? Gente, a Drica na área trazendo mais um vídeo pra vocês e hoje um joguinho bonitinho, joguinho fofinho que me foi cedido aí pela desenvolvedora, tá? Se chama Plantera, todos os dados do jogo estarão aí na descrição do vídeo, ok? Inclusive o link para comprar, né? Na Steam. Deixa eu só baixar aqui o volume porque é tenso. Bom, o joguinho tem idioma português como vocês puderam ver aqui, tá aqui ó, português e outros idiomas também, tá? Português de Portugal, mas já é muita coisa, né galera? É a mesma coisa que, praticamente a mesma coisa que o português nosso, né, do Brasil. Mas enfim, esse joguinho consiste aqui em colher, plantar, proteger as nossas plantações. Já tava falando em construções, né galera? Cadê o meu mouse? Meu mouse sumiu. Tá aqui o meu mouse. Ah, aqui. Enfim, esse jogo aqui eu classifico assim para a idade até uns, sei lá, uns 10 anos, mas assim, quem, sei lá, quem curtir for mais velho do que isso, não vejo problema nenhum. Olha só, olha só os corvos, os corvos e querendo pegar minha plantação. É um bom jogo para ficar passando tempo, galera. Olha aí, ó, 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 raposa atrás das minhas galinhas. Que coisa feia. Aqui, ó, a gente vai colhendo aqui. Olha, 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 pilantra esse corvo. Corvo sem vergonha. E a gente vai ajudando também, ó, a coletar aqui as frutinhas. Lá vem o corvo de novo, sai daqui. Olha, tem bichinho que vai sair aqui, ó, pom. Coelhinho querendo minhas cenouras Pilantra Pilantra, sem vergonha Olha só quanta moedinha Que eu já tenho E com essas moedinhas eu posso ir comprando outras coisas Pra plantar aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui Bom, eu já comecei Eu comecei aqui Com a plantação de cenouras Beterraba Tem isso aqui que eu não sei o que é Sai, sai Sai daqui Sai daqui, isso é insistente É muito insistente esses bichos Aí nós temos as árvores também Pra comprar, temos essas plantas aqui Que são mais Que são menorzinhas Eu vou plantar aqui mais uma Pra melhorar nosso Nosso recebimento aqui Bom Deixa eu ver o que eu tenho de bichinho Eu posso criar galinhas Sai daqui Sai daqui Ops Sai Olha só que pilantra Não Galera, vocês estão muito mal Vocês estão muito mal Esses ajudantes aqui estão muito ruins Vocês não estão protegendo Tem que proteger Ó, ó, ó Esses pilantras aqui Então como eu estava dizendo Eu posso ter aqui Posso criar Galinhas e porcos E aqui ainda não abriu Certo Aqui nós temos Algumas coisas que podem nos ajudar Isso aqui eu acho que é fertilizante Precisa de 5 mil moedas Pra comprar fertilizante Que deve ser pra crescer as coisas mais rápido Certo É Temos o cachorro O cachorro eu já posso comprar Ó O cachorro provavelmente ele vai me ajudar A tomar conta Das galinhas, né Por causa da Ó lá Vamos ver o que ele vai fazer Tá vendo? Ele afasta a raposa Né E o espantalho também Eu posso comprar o espantalho E Ele vai me ajudar A afastar os corvos, né Então Ó lá Esse corvo aqui tá pro lado de cá, né Eu terei que colocar um espantalho aqui desse lado também E assim Eu vou continuando A minha vida aqui Ó Afastou, tá vendo? O espantalho afastou aqui o corvo Já é alguma coisa Cachorrinho Cachorrinho Olha ele ali, cachorrinho Afasta Isso Muito bem Então galera Esse é um jogo Um joguinho assim De passatempo Bem Bem bonitinho Já me tirou algumas risadas aí Por causa desses bichos aqui Que ficam tentando roubar as frutinhas Tá É um joguinho bem simplesinho Mas Interessante até Então Se você tem um irmãozinho pequeno Olha o cachorrinho Muito bem Você pode indicar aí Pro seu papai Pra sua mamãe Pra eles comprarem esse joguinho Pro seu irmãozinho Menorzinho Porque Ele vai ficar aí Um bom tempo Passando tempo aí No computador Tentando ajudar Aqui os nossos Amiguinhos azuis Aqui A coletar as frutinhas E tal Tá Então Bom galera É basicamente isso O jogo O vídeo vai ser bem curtinho Só pra mostrar mesmo E também gostaria de agradecer Aqui A desenvolvedora do jogo Por ter me cedido aqui Pra mostrar aqui No meu canal Certo É isso Vamos terminar de colher Aqui as coisas Aqui Vamos ajudar Os nossos amiguinhos azuis Esses amiguinhos azuis Conforme a gente vai aumentando Nossa experiência Vai aumentando também A quantidade de bonequinhos Azuis Que eu não sei o nome deles Tá galera Mas assim Eu vou deixar o link De tudo que eu tiver aí Sobre o jogo Tudo na descrição do vídeo Vocês podem ir lá E conhecer melhor o jogo E a desenvolvedora do jogo Também Tá E eu espero que vocês Tenham curtido Assim Esse joguinho Bonitinho Tá Passatempo bacana Aí Indique aí Para os seus irmãozinhos Para os seus priminhos As criancinhas Geralmente Adoram esse tipo de jogo Né É isso galera Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês Tenham curtido Não se esqueçam De deixar aquele like maroto Fazer comentários Compartilhar o vídeo Nas redes sociais E a gente se vê No próximo vídeo Tchau tchau